Meus babuzinhos, aqui eu estou fazendo uma salada pra mim, almoçar, porque tá muito calor. Aqui tem repolo roxo e tem beterraba, vou começar agora, beterraba e tem cebola roxa, tudo roxo hoje. Agora eu vou colocar um pouquinho de, vou colocar aqui um pouco de linhaça, vou colocar um pouco de linhaça aqui, vou colocar também um pouco de chia. Faz aí pra vocês, pra vocês verem que delícia, nesse calor é muito bom. Colocou um limão, só que o limão tá muito duro, mas a gente vai colocar. O limão tá saindo quase caldo, tá muito duro. Não vou colocar sal. Colocar azeite. E aí essa saladinha aqui, eu vou mostrar pra vocês com que é que eu vou comer ela, tá ok? Ó meu povo, com que é que eu vou comer a minha salada? Com esse macarrão. Vou colocar a salada aqui, ó. Olha que delícia. Agora eu vou saborear. Essa delícia. Ficou bonito ou não ficou? Ficou muito bonito. E vamos almoçar comigo? E o vídeo de hoje é esse. Se inscreva no meu canal, dê um like. Tchau. Fique com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.